Se imagine na seguinte situação, você é um simples habitante de uma vila pacata e levemente estranha, e acaba sabendo do desaparecimento de uma família. Você entra em uma caverna para procurá-los, mas acaba encontrando uma mulher coberta por sangue. Logo depois um homem com uma faca, também coberto de sangue. Você o deixaria ir embora? Com ele usando o poder do diálogo para tentar te convencer de que não tenha feito nada. Mesmo com as circunstâncias aparentando o contrário, você faria algo a respeito ou simplesmente o deixaria passar. Bom, essa é a história de Moirai, o jogo que foi destruído pela internet. O jogo se passa em uma pequena vila com alguns poucos habitantes. E pra entender o que acontece no lugar, a gente conversa com cada um dos habitantes. O primeiro sendo esse menino de cabelo esquisito. Eu tenho que ficar perto da mamãe. Ela fica birutinha quando eu vou pra muito longe. Logo depois, com o padre. Eu dedico as minhas orações para a pobre Júlia. Já faz um ano desde que o seu marido se foi. Ninguém a viu durante o dia todo. Eu imagino que ela esteja de luto. Você poderia visitá-la? É a casa virando à direita, na saída da cidade. Agora, falamos com uma mulher. Você ouviu a história sobre o menino? Júlia perdeu seu filho na caverna, pouco tempo depois do seu marido. Pobre Júlia. Eu nunca vou deixar os meus filhos longe de mim. Agora, uma garotinha sem rosto. Às vezes, o papai deixa a gente fazer carinho na cabeça das ovelhas. Elas são tão fofas. Depois, entramos na casa da Júlia. Mas não há nada lá. Ela tá vazia. A única coisa que a gente encontra é uma foto de família. Saindo da casa da Júlia e falando com um outro garotinho, ele diz que houve o boato sobre haver ouro dentro da caverna. Mas que ele tinha medo de entrar nela. Dizem que tem um garotinho que assombra a caverna. Daqui, seguimos até a fazenda. Chegando lá, questionamos as ovelhas pra obter mais informações. E uma delas diz o seguinte. E a outra? Bem suspeito, caras. Claramente estão escondendo algo. Seguimos até a entrada da caverna. Onde falamos com o lenhador. Meu irmão e eu estávamos pegando madeira. Até que ouvimos alguns gritos vindos de dentro da caverna. O meu irmão foi dar uma investigada. Mas ele já deveria ter voltado. Eu estou bem preocupado. Você poderia dar uma olhada pra mim? Tem uma lanterna bem aí atrás de você. Pegamos a lanterna e entramos na caverna. Ei você! Chega aí! O meu irmão te mandou aqui? Ainda bem. As vozes estão vindo lá de baixo. Eu até iria com você, mas a minha visão não é muito boa. Tome, pegue essa faca. Vai que você acaba precisando, né? Na primeira sala virando à esquerda, encontramos um buraco na parede com algo brilhante dentro. Mas que estava muito longe e que não dava pra pegar. O buraco fica ao lado de uma pilha de ossos, que aparentemente são de uma criança. Depois, encontramos uma sala com um pedestal e com um livro em cima. Com o título de fazendeiros e uma lista de nomes dentro. Vai catar coquinho, você conseguiu encontrar? Albert! Isaías! Três pontinhos. Hal e Eri. E algumas marcações na parede, como se alguém estivesse ficado preso lá dentro. Usando as marcações para contar os dias. Seguido pelo corredor, um fazendeiro aparece. E nós podemos fazer três perguntas a ele. Por que você está sujo de sangue? Com a resposta sendo... Eu acabei de... Menstruar? Mano? Por que você está segurando uma faca? Eu tenho uma faca? Ah! Solta a faca. Eu ouvi gritos. O que você fez? Atos libidinosos no modo single player. O cara precisa de um pouco de privacidade. Qual é? E então, ficamos com duas opções. Deixar o fazendeiro passar ou atacar ele. O atacando, nós vemos o nome dele nas suas roupas. Ele se chamava Dave. Seguindo pelo corredor, encontramos uma mulher. Por favor, me ajude. Eu estou com muita dor. Eu vim até aqui para tirar a minha vida. Me chamo Julia e eu quero ver o meu filho e o meu marido no céu. Meu marido era um minerador nessa caverna. Ele passou dias procurando por ouro. Até que acabou encontrando algo. Eu pensei que iríamos descansar e ficar confortáveis pelo restante de nossas vidas. Mas ele não confiou em mim. Ele escondeu a pepita de ouro para me aborrecer. Então, ele desapareceu. Todo mundo na cidade ficou sabendo da nossa fortuna. Eles pensaram que eu estava rica. Fiquei tão envergonhada que nem pude contar a verdade. Um dia, o meu filho entrou nessa caverna. Ele queria achar o seu pai. Ele queria fazer tudo melhorar. Mas ele não saiu da caverna. Eu fui à procura dele, mas não consegui encontrá-lo. Agora já é tarde demais. Não tenho mais ninguém. Você vai me ajudar? Você vai me ajudar a acabar com a minha vida? Você já fez isso antes, então deve ser mais fácil numa segunda vez. Nós temos duas opções. Podemos finalizar a vida da Julia ou sair para pedir ajuda. Escolhendo a primeira opção, ela pede para que você seja rápida. Saindo da caverna, outro fazendeiro se aproxima da gente. E aqui, o incrível plot twist do jogo acontece. Tem uma mulher morrendo lá. Ela pede para que você seja rápida. Ela pede para que você seja rápida. Ela pede para que você seja rápida. Por que você tem uma faca? Fá... 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 Eu ouvi gemidos. O que você fez? Nada. Deixe-me ver o que vai acontecer com você. E assim é onde essa história deve terminar. Pelo menos por hora. Cabe ao próximo jogador desse jogo escolher o seu destino. Do mesmo jeito que você escolheu para o jogador anterior. Nossa, que legal, cara. Puta que pariu. Que legal. Então era um jogador. O fazendeiro de agora te faz as mesmas perguntas que você fez ao primeiro fazendeiro. O grande plot desse jogo é que as respostas são dadas pela última pessoa que jogou o jogo antes de você. Moirai era um experimento social disfarçado de um jogo single player, onde ele testava a moral do jogador. Por mais que a moral em um jogo seja algo meio estatístico, sobre se você, ao encontrar o outro fazendeiro coberto por sangue, o deixaria passar. Mesmo com a faca e o sangue o tornando muito suspeito naquele contexto. Por você talvez achar que o fazendeiro era só mais um NPC pré-programado no jogo. O mataria, sem fazer ideia de que ele era um outro jogador. Moirai ficou muito popular por essa ideia e por gameplays feitas pela comunidade. Por canais grandes como o Alan e o Mark Plyer lá fora. E começou a receber inúmeras visitas de pessoas curiosas sobre o jogo. Nas palavras do próprio criador do jogo, o Chris Johnson. Pouco depois do lançamento do jogo, lá em 2013, mais de 10 mil usuários já tinham acessado o jogo. Metade delas respondendo as perguntas com coisas que agregavam a história do jogo. Dando resultados muito interessantes. Acho que eu não mencionei isso, mas Moirai era um jogo gratuito. Um jogo gratuito onde você, de forma anônima, poderia escrever qualquer coisa na caixa de respostas para que outra pessoa veja. E isso gerou algumas respostas meio esquisitas como as que apareceram na minha gameplay. Hum, vamos mandá-los pro inferno e assunto encerrado. A outra metade do pessoal usava e abusava de termos racistas, homofóbicos e xingamentos. E isso só tendeu a aumentar mais depois que o jogo foi lançado na Steam em 2016. Chris tinha que fazer uma manutenção constante na data base do jogo. Para evitar que ela sobrecarregasse pela quantidade absurda de pessoas que estavam entrando no jogo. E isso foi muito além das expectativas do Chris. Quando o Chris via as respostas ofensivas e perguntava o porquê daquilo, ele recebia um. Ah, eu não sabia que alguém iria receber as minhas respostas. Em outras palavras, o Moirai também testava se você seria um bobão no jogo. Dando respostas aleatórias por achar que não tem ninguém vendo elas. Moirai era um ótimo experimento social. Eu digo era porque hoje, ele não está mais disponível. Depois do lançamento na Steam, além dos inúmeros acessos no jogo, a data base do Moirai foi vítima de diversos ataques. Chris, com a ajuda de membros da comunidade, tentou atualizar o sistema para minimizar os danos causados por esses ataques. Mas os ataques continuaram, e Chris foi forçado a tirar o jogo do ar por um certo período. Porque os ataques estavam arruinando a experiência dos outros jogadores. E por o jogo ter ficado offline por um certo período, ele recebeu muita avaliação negativa na Steam. E eu peguei essa informação do Bruno Rataki, então... Valeu, Bruno. Chris só estava gastando dinheiro, tempo e recursos com algo que não rendeu um centavo a ele. A data base do Moirai era diretamente conectada com as respostas dadas pelos jogadores. As respostas do jogador mais recente, e os nomes dos últimos cinco jogadores. Inclusive, os nomes que apareciam no livro com pedestal, são desses cinco jogadores. Moirai usava dessas informações para a próxima pessoa que fosse jogar o jogo. Um desses jogadores estava usando um script. Um script que fazia spam de respostas na data base do jogo. Que não só deixava o jogo injogável, como também... As respostas para quem conseguisse jogar naquele período, eram sempre as mesmas. Parando o jogo, basicamente. O Chris sabia como resolver aquilo. Ele só não tinha recursos ou tempo pra isso. E quando ele perguntou ao usuário o porquê daquilo, apenas recebeu um... Eu pensei que fosse divertido. Chris também perguntou o que ele tinha achado do jogo. E, ironicamente, ele tinha gostado. O que não faz o menor sentido. Depois de todo esse evento, o autor do jogo criou uma versão offline do Moirai. Para aqueles que ainda tiverem curiosidade para entrar e ver como que era o jogo. Mas eu acho que uma versão offline perde muito da magia do jogo. Por não ter mais a interação com outros jogadores. Bom, essa é a história do Moirai. O jogo que foi destruído pela internet. Ou pela inveja também. Espero que você tenha gostado e se inscreve. Mas a metade do público desse canal não é inscrito. Então, se inscreve, cara. Eu acho que eu te vejo numa próxima. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho